Oi meninas, vim de novo trazer mais uns vídeos para vocês conhecerem as donas dos canais. Pessoas maravilhosas, vídeos que eu assisto, compartilho e indico. Vem conhecer também. De vez em quando. Inscreva-se no meu canal. E se você gostou desse vídeo, joinha aqui para nós. Tchau, tchau. Olá pessoal, eu sou Mayara Rodrigues do canal May Rodrigues. Convido vocês para estar conhecendo meu canal. Lá eu faço vlog, dicas de beleza, coisas de bebê também, assuntos relacionados a bebê. Eu tenho duas filhinhas. Então convido vocês a estar conhecendo meu canal. É May Rodrigues, tá? Beijinhos, espero vocês lá. Tchau, tchau. Oi meninas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou Janice Santos, do canal Diquinha Sajei. E eu vim aqui a convite da Ivani para fazer divulgação do meu canal, no canal delas. E convidar vocês a visitar o meu canal lá no YouTube. E lá tem muitos vídeos legais. Tem vídeos de comprinhas, de ROI, resenha e transição capilar. Muitas coisas mais. Então se vocês querem conhecer mais um pouco do meu canal, então visitem lá. Espero vocês lá, certo? Beijos e tchau. Olá. Meu nome é Shirley. Eu sou do canal Shirley Ferreira. Venho convidar vocês a conhecer o meu mundinho. Aqui vocês vão encontrar faxina, vlog, dicas e muito mais. Venha conhecer... Tchau, tchau.